...de um culto, vamos começar orando, gerando expectativa pro culto de hoje, gerando um momento de preparação para o culto dessa noite, peço que vocês estejam com a cabeça abaixada, orando, orando em línguas, orando por vocês, pelo ministro, pelo mover do culto dessa noite e eu creio que hoje vai ser um culto de mudanças, um culto de marcas, onde as pessoas vão sair daqui, vão sair transformadas, um culto onde as pessoas que precisam ser amadas vão ser amadas, um culto onde as pessoas, o que elas precisam elas vão achar, porque o que a gente precisa é a palavra, o que a gente precisa é o Espírito e aqui a gente encontra isso, amém? Pai, muito obrigado Deus pelo culto de hoje, obrigado Pai porque nós estamos nos nossos corações abertos para o Senhor Pai, obrigado Espírito Santo porque o Senhor é livre para se movimentar aqui, o Senhor é livre para se mover nesse ambiente Pai, isso aqui é para o que o Seu reino cresça Deus, então o que a gente fizer aqui hoje é para o Senhor Pai, obrigado Pai porque as pessoas, os visitantes que estão aqui vão sair daqui transformados, vamos ver que o Senhor é um Pai bom, é um Pai que não abandona Pai, o Senhor é um Pai que está presente na nossa vida, é um Pai que está presente em todas as nossas decisões, obrigado Pai, obrigado Pai, obrigado Deus pelo louvor fluindo Deus, obrigado Pai por cada nota que eles fizerem, vão tocar os nossos corações Pai, obrigado Pai porque eles são um caminho do Senhor Pai, eles são um canal de bênçãos Pai, obrigado Pai porque estamos aqui para te servir Deus, estamos aqui para te buscar Pai, o santo é do Senhor Pai, santo é do Senhor Pai, obrigado pelo culto dessa noite Deus, obrigado Pai porque a palavra que nós vamos receber vai ser uma palavra de vacina Pai, uma palavra que a gente vai sair daqui transformado Pai, a gente vai sair daqui fortes Pai, vamos sair querendo mostrar a palavra para os outros, querendo mostrar as palavras para as pessoas Pai, mostrar o Seu amor, ô Pai muito obrigado Deus porque o Senhor é um Pai bom, é um Pai que nunca nos deixou, é um Pai que nunca vai nos deixar Pai, é um Pai que sempre nos amou, é um Pai que sempre esteve do nosso lado Pai, ô Pai muito obrigado, no nome de Jesus, amém. Aleluia, você está animado, seu rosto pode dizer isso, você pode dizer, haha, aleluia, Deus é bom, nós estamos animados, nós estamos desejosos por aquilo que o Senhor vai fazer aqui essa noite, amém. Você está feliz, meu irmão? Você está feliz, meu irmão? Então olhe para a pessoa que está atrás de você e fale, que bom que você vem. Se você quiser sair do seu lugar e bater, só dá um toquezinho assim na mão dessa pessoa, fale, que bom que você vem. Fala assim, eu estou pronto, mas diga com a ousadia, eu estou pronto, gente vamos deixar essa boca murcha de lado e vão dizer, eu estou pronto, para reproduzir o som dos céus, para reproduzir o som que está no coração do meu Pai. Aleluia! Eu estou pronto, galera. Declare, estão vindo Estão vindo tempos de refri zero De alegria e regozijo Tempos de glória, de dupla honra Estão chegando, estão chegando Vamos dançar sobre a escassez Chegou a hora, é nossa vez Vejo grandeza se aproximando Estão chegando, estão chegando Na minha casa, na minha vida No meu trabalho Vejo milagres Estão chegando, estão chegando Na minha casa No meu trabalho Vejo milagres E eu já posso te ver Estão chegando, estão chegando Segura aí Aqui está os adolescentes mais prósperos Da cidade de Jundiaia, amém? Eu acredito e creio Em adolescentes, uma juventude Vivendo uma abundância E uma prosperidade sobrenatural Para todas as áreas da sua vida Aonde adolescentes são prósperos Aonde adolescentes são prósperos Nas suas emoções Aonde adolescentes são prósperos Na sua família Aonde adolescentes são prósperos No seu chamado E também nas suas finanças Você é rico Amém? Você é rico de saúde Você é rico da vida de Jesus Cristo E você é rico da vida de Deus E também Você é rico da prosperidade Que o Senhor está alcançando agora A sua vida E sabe meu irmão Quando eu era adolescente Na sua idade Muitas pessoas falavam assim Que eu não ia dar certo Mas eu nasci para dar certo E você também Por isso você pode se regociar Essa noite, amém? Amém? Então pegue aí A pessoa do seu lado E fale assim Vamos celebrar o Senhor Jesus Vamos dançar a nossa abundância Fale para ela Vamos dançar a nossa prosperidade Fale para ela Nós estamos super abundando Essa noite Vamos declarar essa canção Mas não tímidos Mas fervorosos E cheios do Espírito Celebrando ao Senhor Com o nosso corpo Aleluia Estão vindo Estão vindo o tempo De refrigência De alegria E regozito De fúrdo De fúrdo De fúrdo De fúrdo Estão chegando Estão chegando Vamos dançar Sobre essas três Chegou a hora É a nossa fé Vejo grandeza Estão chegando Estão chegando Estão chegando Na minha casa Na minha vida No meu trabalho Na minha família Vejo viagens Se aproximando Estão chegando Estão chegando Estão chegando Estão chegando Na minha casa Estão chegando Estão chegando Estão vindo Tempos de abundância Mesmo que eu não sinta E eu já posso ver Estão chegando Estão chegando Na minha casa Na minha vida No meu trabalho Na minha família Vejo milagres Estão chegando Estão chegando Estão chegando Na minha casa Na minha vida No meu trabalho Na minha família Vejo milagres Se você é próspero Você pode celebrar Estão vindo Tempos de abundância Mesmo que eu não sinta E eu já posso ver Estão chegando Estão chegando Estão indo Tempos de abundância Mesmo que eu não sinta E eu já posso ver Estão chegando Estão chegando Estão chegando Estão chegando Estão chegando Estão chegando Você pode declarar Isso pra Ele O quanto você está Sedento por Ele Aleluia Estão chegando Somos Tua noiva E ansiamos por Ti Mostra-nos Tua face És bem-vindo aqui Jesus Jesus Somos os Teus filhos E clamamos a papai Mostra-nos Tua face Nós queremos mais Jesus Vem, toma o Teu lugar Jesus Vem, toma o Teu lugar E do nascer do sol Até o sol se pôr Que o incenso suba Incenso suba Deste lugar Que do nascer do sol Até o sol se pôr Que o incenso suba O incenso suba Desta nação Somos Tua noiva E ansiamos por Ti E ansiamos por Ti E clamamos a papai E clamamos a papai Mostra-nos Tua face Nós queremos mais Jesus Vem e toma o teu lugar Jesus Vem e toma o teu lugar Que do nascer do sol Até o sol se pôr Que o incenso suba O incenso suba Deste lugar Que do nascer do sol Até o sol se pôr Que o incenso suba O incenso suba Desta nação Que do nascer do sol Até o sol se pôr Que o incenso suba O incenso suba Deste lugar Que do nascer do sol Até o sol se pôr Que o incenso suba O incenso suba Desta nação O incenso suba Noite e noite e dia Sem cessar Até que ele venha Dia e noite Noite e dia Sem cessar Até que ele venha Dia e noite e noite e dia Sem cessar Até que ele venha Dia e noite e noite e dia Sem cessar Que do nascer do sol Até o sol se pôr Até o sol se pôr Que o incenso suba O incenso suba Deste lugar Que do nascer do sol Até o sol se pôr Que o incenso suba O incenso suba Desta nação De noite nós iremos Te adorar Senhor Com todo o nosso coração Pega suas mãos Neste momento E comece a dizer Palavras de adoração Senhor Comece a dizer O que você ama Está na hora de você romper Com a timidez Chegou a hora de você Adorar o Senhor E ter um relacionamento Mais intenso Mais profundo Com Ele Vamos ergar Sua voz E libere Sua adoração Diga pra Ele Diga pra Ele o quanto Você o ama Eu te amo Só Tu é Santo Meu Senhor Adoramos o Teu Santo Nome Eu não me importo O que as pessoas Vão pensar de mim Eu só quero estar contigo Eu só quero estar contigo Eu só quero estar contigo Vamos, é a sua voz E libere sua adoração a Ele Teu é o reino e a glória Eu sei que Deus tem poder Mas nunca vem For never me I'm in Oh La-da-da-da-da-da Vamos, libere sua adoração a Ele Só Tu é santo, só Tu é santo Só Tu é santo Não há outro como Tu Só Tu é santo Só Tu é santo Não há outro como Tu 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 Só Tu é santo Só Tu é santo Vamos, libere sua adoração a Ele Não há outro como Tu Só Tu Não há outro como Tu Aleluia, 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 aleluia Você pode fechar seus olhos por um minuto Oh, aleluia, Espírito Santo Oh, Espírito Santo de Deus Fecha seus olhos Fecha seus olhos e eu quero encorajar você a reproduzir o som que está dentro de você Existe algo de Deus dentro de você Talvez você esteja pensando Elias, mas o que é esse algo de Deus que há dentro de mim? Elias, o que é isso que você fala que existe dentro de mim? Existe algo da parte de Deus dentro de você Você somente precisa conhecer Uma vez que eu conheço, uma vez que eu provo Eu não me canso de reproduzir essa voz que há dentro de mim Eu não me canso de reproduzir essa voz que há dentro de mim Obrigado, Jesus Obrigado, Jesus Pai, obrigado pela Tua Palavra e pelo Teu poder Obrigado, Pai, porque nós estamos aqui para ouvir as direções do Teu Espírito Santo Obrigado, Pai, porque nós estamos aqui disponíveis para o Teu agir Pai, nós estamos aqui, Pai, de braços abertos para aquilo que você quer fazer com a nossa vida hoje Pai, nós queremos nos lançar na Tua presença Entregar todas as nossas emoções, todos os nossos desejos, todas as nossas vontades Pai, em Tuas mãos e que não sejam mais as nossas vontades, Pai Mas que seja a Tua vontade e permaneça e prevaleça em nossos corações Pai, eu declaro em nome de Jesus Reproduzir esse som por onde eles passarem Porque vai ser maior e mais forte, Espírito Santo E graças eu Te dou Porque nós estamos aqui disponíveis para essa unção Usa minha vida, Pai, como Teu filho Para falar aquilo que está no Teu coração para o Teu povo Que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as Tuas palavras em minha boca E eu declaro cada coração que está aqui aberto para ouvir a Tua palavra E, Pai, nós declaramos que essa palavra vai cair em um coração fértil E ela vai produzir a 30, a 60 e a 100 por 1 Em nome de Jesus, se você crê, diga amém Aleluia Obrigado, grupo de louvor Se puder ficar só segurando para mim, Bia, por favor Vou me sentar para falar com vocês aqui Pode se sentar, amém Aleluia Boa noite a todos Muito feliz de estar aqui com vocês Feliz de ver os que estão conosco E de rever alguns amigos e parceiros que não vinham nos visitar há um bom tempo Sempre bom ver vocês aqui de novo Hoje O tema da minha ministração é para que não vejam mais você E quando Deus falou isso para mim, eu falei Uau Uau Eu quero que você coloque a mão no seu coração e fale assim Fecha seus olhos, rapidinho Coloca a mão no seu coração E fala assim Pai Não, mas fala com vontade Fala Pai Que não me vejam mais Talvez você esteja sem entender O porquê Pai Que não me vejam mais Mas que todos os dias A oração que Jesus Quando ele foi para o céu Que ele roga por nós, seres humanos Que iremos ficar A oração de Jesus é Que ele seja um Com você, Pai Da mesma forma que eu sou um contigo A oração de Jesus é A súplica de Jesus é Quando ele está deixando a terra Que já cumpriu a missão dele A oração dele é Pai, que eles não sejam muitos Que eles não Que eles não desfrutem tanto desse poder Que não seja Não, não é nada disso aí que a gente imagina não A oração de Jesus é simples Pai, que ele seja um com você Assim como você é um comigo Que ele seja um com você Assim como você é um comigo Isso me marca muito Porque se Se as pessoas Se João Quando olha para Jesus Ele reconhece E ele fala Tu és o Cristo Filho do Deus vivo Ou seja, ele não estava vendo Jesus Ele estava vendo o Cristo A unção ali operando Ele estava olhando A perfeita criação de Deus ali Ele estava olhando o ungido O filho de Deus Ele estava olhando aquele Que era a imagem e semelhança de Cristo E aquilo de certa forma Mudou a perspectiva E Jesus olha para João e fala Não foi carne nem sangue que te revelou Mas o meu Pai que está no céu Isso é muito forte Porque eu quero que alguém olhe para mim e fale Olha ali Elias Filho do Deus vivo Um ungido Preparado Escolhido Que está correndo a carreira Que guardou a fé Que não abriu mão para o pecado Que não abriu mão para as coisas do mundo Que o mundo ofereceu tudo que tinha de melhor Mas ele escolheu Cristo Ou eles não vão mais me ver Mas eles vão ver Cristo Que as pessoas não vejam mais você Mas vejam Cristo em você Porque a Bíblia fala que Cristo em nós A esperança da glória Cristo em você É a esperança de um mundo melhor Cristo em você é a esperança de um mundo sem depressão Cristo em você é a esperança de um mundo sem ansiedade Cristo em você é a esperança de um mundo sem dor Não existe nada mais poderoso nesse mundo Do que a unção que você carrega O único problema é que você ainda não conhece quem você é Você ainda não conhece o que habita dentro de você Você ainda não conhece o poder O capacitador que há dentro de você Para operar milagres O dia que nós conhecermos isso Nós não seremos mais os mesmos Aí você esteja falando ali Eu sou muito novo, com quantos anos Jesus começou? Doze anos Com doze anos Jesus começou a ensinar mestres Mestre, pessoas com doutorado na palavra Pessoas que conheciam muito da palavra Com doze anos Jesus estava ensinando a eles Se tem uma coisa que eu aprendi muito cedo É que evangelho É que ministério É que Deus Não existe idade Nunca existe idade Nunca, nunca Não tem uma idade certa O que tem no coração certo O que tem uma intenção no coração correta O que tem é uma voz dentro de você Que não te deixa ficar da mesma forma todos os dias É uma voz dentro de você É uma voz dentro de você que coloca em movimento Todos os dias Meu irmão, se você estudar a sua Bíblia Você vai ver que todos aqueles que caminharam com Jesus Quando Jesus chamou ele Eles estavam ocupados Todos eles estavam fazendo alguma coisa Tem gente querendo ser chamado por Deus e não faz nada Deus criou o homem em imagem e semelhança dele Deus está em constante movimento Deus está em constante produtividade Quando Deus chama Pedro O que é que Pedro está fazendo? Pescando Pedro estava ocupado Mateus estava ocupado Todos os discípulos que caminharam junto com Jesus Estavam ocupados Eles não estavam a mercer Eles não estavam sem fazer nada Eles tinham ocupação Por isso que eles se tornaram discípulos Porque Jesus sempre vai requerer algo de você Se Jesus chama alguém que não tem nada Aquela pessoa vai trocar Jesus por nada Se eu tenho muito E Jesus me chama Eu só troco Jesus Eu só troco Jesus Eu só troco aquilo Eu só troco aquilo que eu estou ocupado por Jesus Se eu amar ele de verdade Vamos dizer que você tem uma casa Uma mansão Que você conquistou aí com anos de trabalho Jesus chegar para você e dizer Vem dessa casa E me siga Mas Deus Onde eu vou morar? Mas Deus Eu batalhei tanto por isso Mas Deus Eu lutei tanto por isso Foram anos de esforço Não estou te perguntando isso Larga tudo isso E me segue A minha pergunta para você Você seguiria? Você seguiria? Porque essa foi a proposta de Jesus para os discípulos Ei Tudo que você tem Larga tudo e me segue Larga tudo e me segue Larga tudo e me segue Nós não recebemos nada de Deus Se nós não largarmos aquilo que nós temos Eu vou explicar isso melhor para você Abra sua Bíblia comigo Em João 17, 9 7 Versículo 9 João 17 fala o seguinte Que é a oração de Jesus É por eles que eu rogo Não rogo pelo mundo Mas por aqueles que me destes Porque são teus Ora Todas as minhas coisas são tuas E as tuas coisas são minhas E neles Eu sou glorificado Já não estou no mundo, Pai Mas eles continuam no mundo Ao passo que eu vou para junto de ti Pai Santo Guarda-os em teu nome Em teu nome que me destes Para que eles sejam um Assim como nós Repita comigo Para que eles sejam um Assim como nós A oração de Jesus para você é Que você seja um com o Pai Assim como eu sou um com Ele Que você seja um comigo Assim como eu sou um com Ele Que as tuas coisas Sejam as coisas dEle E que as coisas dEle Sejam as tuas coisas Faz uma reflexão aí As tuas coisas São as coisas de Deus Uma reflexão mais profunda agora As coisas de Deus São as tuas coisas Porque a única forma De ser um com Ele E Ele um com você É se o que é dEle é seu E o que é seu é dEle O diabo tem levantado Por muito tempo Uma imagem E um E uma coisa diabólica No meio da igreja Que a igreja quer separar O secular Quer separar A sua vida Fora da igreja Para a sua vida Dentro da igreja Ela quer separar O secular As coisas materiais Ela quer separar Aquilo que ela tem que fazer Daquilo que Deus Chamou ela para fazer Uma vez Eu acho que eu vi O pastor Edilson de Lira Falando sobre O movimento Jesus Movement Que começou nos Estados Unidos Há muitos anos atrás E a base Do ensinamento Do Jesus Movement Era Jesus está voltando Jesus está voltando agora Jesus está voltando agora Isso é uma mentira? Não Jesus está voltando Mas eles pregaram Tão De forma Tão Deturpada Um pouco Da palavra Que eles falavam que Jesus está voltando agora Então eu tenho que parar De fazer tudo Eu tenho que largar tudo Eu não preciso estudar Eu não preciso trabalhar Eu não preciso fazer nada E com o tempo Em Nova York Na Times Square Na política dos Estados Unidos Não tinha um cristão Porque todos os cristãos Decidiram ignorar O fato de que eles estão Nesse mundo Para fazer a diferença Eles decidiram ignorar Que eles estão nesse mundo Para ser relevantes E aí você não tinha ninguém Nenhum empresário Bem sucedido cristão Você não tinha Nenhum advogado Bem sucedido cristão Você não tinha Nenhum Engenheiro Bem sucedido cristão Você não tinha Nenhum político Bem sucedido cristão Por quê? Porque todo mundo Disse Ah eu não preciso mais Ligar para esse mundo Eu quero me desligar Desse mundo Não Deus te colocou Nesse mundo Com um propósito Nem todo mundo Vai viver de púlpito Nem todo mundo Vai viver por aí Pregando essa palavra De igreja em igreja A sua igreja É a sua casa A sua igreja É o seu trabalho A sua igreja É a sua faculdade A sua igreja É a empresa Que você vai abrir A sua igreja É ser um médico Bem sucedido A sua igreja É ser um advogado Bem sucedido A sua igreja É ser um engenheiro Bem sucedido A sua igreja É tudo que você for fazer Você ser bem sucedido Tudo que você for fazer Você dá glória a Deus É muita falta De inteligência Você imaginar Que Deus não está ligado Para esse mundo Porque Ele morreu Por quem está lá fora Por muitos anos Mas graças a Deus Deus tem levantado Pessoas para quebrar Essa barreira Nós temos aí Porque meu irmão Se você for ler A sua Bíblia A maior empresa Quem começou Foi Jesus Ele começou com 12 sócios E até hoje Tem seguidores Quando Jesus Chamou Pedro Pedro tinha uma empresa Pedro tinha uma empresa De pescaria Por muitas vezes Nós queremos Nos desligar Nós devemos Nos ligar E reproduzir O que vem da fonte Para esse mundo Nós não estamos aqui Para receber da fonte E guardar para nós Nós estamos aqui Para estar ligado Na fonte E reproduzir o som Que vem dela Para esse mundo Você está aqui Para reproduzir Uma voz Que vem de Deus Para esse mundo Elias Mas eu não me vejo Com essa capacidade A capacidade Não é sua mesmo Não é Não é na sua força Que você vai conseguir Não É papai do céu Que capacita a gente Para fazer É papai do céu Que nos dá As estratégias De como fazer É papai do céu Que nos dá As direções De como nós temos Que fazer Elias Estar ligado E reproduzir O que ele fala Eu preciso estar ligado E reproduzir O que ele faz Mas por muitas vezes As nossas vontades Falam mais alto Do que aquilo Que Deus quer E eu vou sair Desse banco Porque eu não estou Me aguentando mais Por muitas vezes Nós queremos Reproduzir A nossa própria voz Mas a nossa voz Ela não vai tão longe Quanto a voz Do Espírito Santo As nossas vontades Não duram tanto tempo Quanto a vontade Do Espírito Santo Dentro da gente Entenda de algo Entenda algo Você só precisa Conhecer quem te criou E você vai saber Quem você é Conheça quem te criou E você vai saber Quem você é Se você chegar Num cara Que projetou Esses carros Agora modernos Da Tesla Esses carros elétricos Esses carros Que tem toda Uma tecnologia Avançada Por aí Talvez você Compre um carro Desse E você não saiba Muito bem Como ele funciona Mas se você Um dia Se encontrar Com Elon Musk Você vai perguntar Para ele Quais são as funcionalidades Desse carros Desse carros Desse carros Ele vai saber Deve ter Eu não Eu não vou Eu não vou me corromper Por Deus E que você E que você A imagem e semelhança No seu ouvido No seu ouvido Mandando você Fazer algo Que não é aquilo Que Deus tem Para a sua vida Talvez tenha Certas circunstâncias Levantando contra você Dizendo o que você Tem que fazer Para sair Da vontade de Deus Basta uma decisão Basta uma decisão Elias Que decisão é essa? Eu não sou moldado Por esse mundo Eu sou moldado Pela palavra Eu vivo A palavra Eu tenho A palavra Dentro de mim Uma coisa Que tem que ser Muito clara Cristo tem que ser Evidente em você Cristo tem que ser Evidente em você Nós não temos Religião Nós seguimos O cristianismo Quando me perguntam Você é de que religião? Nenhuma Ah, mas você não vai Na igreja? Falei, vou Você não é de religião Não? Não Por quê? Porque Cristo Nunca foi religião E nunca vai ser Cristianismo É um estilo de vida Cristianismo É todos os dias Eu morrer para mim E viver Cristo 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 precisa ser Evidenciado em suas ações Cristo precisa ser Evidenciado Nas suas palavras Cristo precisa ser Evidenciado Nas suas roupas Cristo precisa ser Evidenciado Nas suas atitudes Cristo precisa ser Evidenciado Nas suas reações Cristo precisa ser Evidenciado No seu trabalho Cristo precisa ser evidenciado Em tudo que você for fazer Tem que ter um pedaço de Cristo ali Se tudo que você faz Não tem um pedaço de Cristo Cristo ainda não é evidente em você Abra sua Bíblia comigo Em Filipenses 3 Versículo 7 Filipenses 3 Versículo 7 Olha o que Paulo fala Mas o que para mim era lucro Isto considerei perda Por causa de Cristo Vou repetir para você Mas o que para mim era lucro Isto Isto que era lucro Isto que era benefício Isto que para mim era bom Isto que para mim era proveitoso Considerei como perda Porque eu quis não Por causa de Cristo Eu acho isso maravilhoso Porque se nós formos Olhar bem aqui para a Bíblia Estudar a Bíblia bem Paulo não fala Olha eu queria largar tudo isso Não ele não fala isso Ele fala Eu queria ter ficado com isso Porque para mim era lucro Mas Eu preferi Cristo Eu larguei tudo isso Por causa de Cristo Deixa eu falar uma coisa para você Tudo vai ser pesado para você Se você decidir largar por uma decisão Largar por uma decisão sua E não por causa de Cristo Se você está querendo tomar uma decisão Por escolha sua Ou por aquilo que você acha melhor Sempre vai ser mais difícil Mas se a sua decisão For por causa de Cristo Essa decisão permanece Porque foi por causa de Cristo Que você tomou essa decisão Não foi por sua causa Não foi pelas suas emoções Foi por causa de Cristo E ele continua falando Sim Deveras Considero Tudo como perda Repita comigo Tudo como perda Por causa da sublimidade Do conhecimento de Cristo Jesus Meu Senhor Por amor Do qual perdi Todas as coisas E as considero Como refugio Para ganhar a Cristo Eu vou ler de novo para você Por causa da sublimidade Do conhecimento de Cristo Presta atenção nisso Por causa da sublimidade O motivo dele ter Largado tudo Por causa de Cristo Foi porque ele primeiro Conheceu a Cristo E agora eu sinto muito Dizer para você Que vir à igreja Não é conhecer a Cristo Eu sinto muito Dizer a você Que sentar nessa cadeira Toda quinta Todo domingo Todo sábado Qualquer dia que for Não é conhecer a Cristo Eu sinto muito Lhe dizer Que ficar parado É conhecer a Cristo Eu sinto muito Lhe dizer Que estar no ativismo É conhecer a Cristo Muito longe disso Conhecer a Cristo É quando eu deixo Tudo para trás E eu só sigo E eu só sigo Uma pessoa Que é Cristo Eu só sigo Um estilo de vida Dinheiro para mim Não é nada Se eu não tiver Cristo Trabalho para mim Nenhum é mais importante Do que Cristo Ninguém Nenhuma pessoa Na face da terra Para mim É acima de Cristo Por quê? Porque eu decidi Perder tudo Por causa de Cristo Eu decidi Largar tudo Por causa de Cristo Eu decidi Abandonar tudo Por causa de Cristo Eu decidi Renunciar tudo Por causa de Cristo Eu decidi Valer cada pancada Que ele levou Nas costas Eu decidi Valer quando os caras Enfiaram aquela coroa De espio De espio Na cabeça dele E rasgou A cabeça dele Inteira Eu decidi Que aquilo Ia valer a pena Eu decidi Quando ele estava Quando eu imagino Essa cena De Jesus Ele era um Com o Pai Um com o Pai Ele era um Com Deus E naquele momento Que ele está na cruz De braços abertos Ele olha para o céu E fala Pai Por que me abandonaste? Eu não consigo Deixar alguma coisa Tomar mais conta Da minha vida Do que quando Jesus Abre os braços Olha para o céu E fala Pai Por que me abandonaste? Naquele momento Meu filho Naquele momento Ele estava distante De quem ele conviveu Todos os tempos Da vida dele A cada segundo Aquele que guiou ele Aquele que deu força Aquele que deu estratégia Aquele que deu capacidade Aquele que fez dele ungido Naquele momento Ele estava sem E naquele momento E naquele momento Jesus é afastado De Deus Por causa do pecado Todas as vezes Eu tenho que pensar nisso Por causa de Cristo Por causa de Cristo Eu largo tudo Por causa de Cristo Eu abro mão de tudo Por causa de Cristo Não é por causa Não é por causa do meu líder Não é por causa do meu pai Não é por causa da minha mãe Não é por causa do meu pastor Não é por causa dos meus amigos Não é por causa de que Eu estou precisando de alguma coisa Não é porque eu estou precisando de dinheiro Não é porque eu estou precisando de um são Não é porque eu estou precisando de trabalho Não é porque eu estou precisando de oportunidade Eu largo tudo Por causa de Cristo Eu abro mão de tudo Por causa de Cristo E ele continua falando E ser achado nele Não tendo justiça própria Que procede de lei Senão o que é mediante a fé em Cristo A justiça que procede de Deus Baseada na fé Para o conhecer E o poder da sua ressurreição E a comunhão dos seus sofrimentos Conformando-me Ele na sua morte Para que de algum modo Alcançar a ressurreição Dentre os mortos Não que eu tenha já recebido Ou tenha já obtido a perfeição Mas prossigo para conquistar aquilo Que também fui conquistado Por causa de Cristo Jesus Você só foi conquistado Por causa de Cristo E quando eu li essa passagem hoje Deus falou muito Deus me deixou muito Ligado com isso Muito interessado nisso Que eu fui alcançado por Cristo Para alcançar a Cristo Jesus te alcançou Para você alcançar ele Elias Depois que alcançar ele O que eu tenho que fazer? Conhecer a Deus E fazê-lo conhecido Conhecer a Deus E fazê-lo conhecido Conhecer a Deus Geovana E fazê-lo conhecido Conhecer a Deus 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 E fazê-lo conhecido Ei, as pessoas te conhecem Pelas tuas manias Ou porque Deus te criou? As pessoas te conhecem Pelas tuas crises Ou porque Deus te criou? As pessoas te conhecem Pela tua má fama Ou pelo que Deus te criou? As pessoas te conhecem Pelo teu jeito Pela tua personalidade Ou pelo jeito Que Deus te criou? As pessoas Como as pessoas te conhecem? Porque eu fui chamado pra conhecer a Cristo E reproduzir Cristo nesse mundo Eu fui chamado pra conhecer a Cristo E reproduzir Cristo nesse mundo Eu quero perguntar pra você Como que a tua namorada te conhece? Como que o teu namorado te conhece? Como que o teu pai e a tua mãe te conhecem? Ah, é um menino que dá muito trabalho É uma menina que dá muito trabalho Jesus não dava trabalho Para as pessoas que estavam perto dele Jesus só dava trabalho pra uma pessoa Que era o diabo O quantos por cento de trabalho Que você tá dando pro diabo? Quando você se acorda O que é que o diabo fala? Não tem problema ou Perdemos Kevin, pega Traz pra mim aí, por favor Pra que eu seja encontrado em Cristo Eu preciso considerar tudo que não partiu dele E perda Pode Pode pôr aqui Pode pôr aqui Eu preciso considerar tudo que não partiu dele Eu preciso considerar tudo que não partiu dele como perda Quem aqui Já aceitou Jesus como Senhor e salvador da sua vida Levanta as mãos Confessou Jesus como Senhor e salvador da sua vida Beleza Cristo tá em você ou não? Vamos lá Você aceitou Jesus Cristo Jesus Cristo Está em você ou não? Amém A Bíblia fala que Ele vem habitar em nós Certo? Então Jesus Cristo Está dentro de você Elias Mas por que As pessoas não veem Cristo em mim? Por que as minhas As minhas atitudes Não apontam pra Cristo? Por que as pessoas não conseguem olhar pra mim E ver Cristo? Por que que eu não consigo caminhar com Cristo? Porque aceitar Ele é uma coisa Mas ter o estilo de vida que Ele tem é outro Porque pra aceitar Ele Você só precisa fazer o que você já fez Como a Bíblia fala Falar com a sua boca E crer com o coração Você só precisa fazer isso É muito simples Mas pra que Jesus seja evidenciado em você Você precisa estar nele E Ele em você Ele precisa fazer parte de você E você precisa fazer parte dele Esses dias eu tava fazendo um cappuccino Que agora eu sou cafeteiro, né? E E esse exemplo me veio hoje Hoje de manhã Eu tava aqui E Miguel, segura aqui pra mim, por favor Eu quero dar um exemplo pra vocês Vocês conseguem ver esse copo? Beleza, né? Tá engraçado agora Dando exemplo com café O que é que tem aqui? Vamos lá O que é que tem aqui? Leite Sabrina tá conseguindo enxergar Tem um copo com leite aqui Beleza? Eu não sei se vocês conseguem enxergar daí Mas eu coloquei Caputino aqui dentro Caputino em pó O que é que aconteceu aqui? Eu joguei o caputino E ele fica por cima do leite Ele não entra Ele não se mistura com leite Ele fica por cima Quando você aceitou Jesus Jesus entrou em você Mas que pra você E Jesus se torna em um Existe um processo O caputino tá aqui dentro Mas você ainda não tome isso daqui Porque se você tomar Isso aqui não vai ser gostoso não Você vai comer pó praticamente Isso aqui não vai ser bom pra você Mas o caputino tá aqui dentro Elias Tudo que você precisa pra um caputino Tá aqui Mas você ainda não tem o caputino Porque o pó tá em cima E o leite tá embaixo Eles são dois Em um só lugar Você tá aí E Cristo tá em você Mas ainda são dois Em um só lugar São duas vontades Em um só lugar São dois sonhos Em um só lugar São dois desejos Em um só lugar São duas atitudes diferentes Em um só lugar E desse jeito Você fica assim ó Pequeno Você fica assim Sem gosto Por isso que as pessoas Não gostam de você Porque você não tem Textura gostosa Aí Tem esse negocinho aqui Que eu não sei o nome Mas ele tem uma função Muito importante no caputino Porque ele faz com que O caputino Vire caputino Ele faz com que O pó Que ainda tá aqui Vocês conseguem ver Ou não O pó tá aqui em cima Miguel Comprova Tá Ninguém vai achar Que eu tô mentindo Tá O pó tá aqui em cima Ele não vai baixar do leite Pode ficar aqui dois dias Três dias Ele não vai baixar pro leite Não vai vir aqui pra baixo Existe um papel E uma função Que é do Espírito Santo Na sua vida O papel do Espírito Santo A Bíblia fala Que quando Jesus fala Ele Quando Jesus está orando Jesus fala o seguinte Pai eu vou para ti Mas O Senhor vai enviar O Consolador Que vai ficar com eles Todos os dias da sua vida Que é o Espírito Santo Quando você aceita Jesus Você tem o Espírito Santo Todos os dias da sua vida E o Espírito Santo Ele tem a função De Fazer você melhor Todos os dias Esse negocinho aqui É o Espírito Santo Ele faz o Caputino melhor Mas ele não tem Funcionar Ele não tem Utilidade assim A utilidade dele É eu pegar o meu dedo E fazer ele funcionar Elias O que você quer dizer Com isso Você tem o Espírito Santo Você tem Jesus E você tem a sua vida O que você precisa pegar E fazer É dar as direções Para o Espírito Santo Dar a liberdade Para o Espírito Santo Para ele entrar Nisso tudo E fazer De você E Deus Uma única coisa E agora Você só precisa Deixar o Espírito Santo Trabalhar Eu não estou fazendo nada Quem está fazendo É o Espírito Santo Eu só preciso Dar liberdade E o Espírito Santo Vai trabalhando Eu só preciso Deixar E o Espírito Santo Vai trabalhando Eu só preciso Dar liberdade Permanecer aqui Não estou fazendo nada O Caputino Está sendo pronto Você vai tomar E dizer Nossa Que gostoso Caputino E Deus está trabalhando Na sua vida Você dando permissão Ao Espírito Santo Agora eu quero saber Dá para diferenciar aqui? Dá para você ver O pó em cima do leite? Eles se tornaram um Agora você tem um Caputino Agora você tem um Agora você tem um Caputino Você tinha o pó Você tinha o leite Mas você não tinha um Caputino Você já aceitou Cristo Mas você ainda não Evidenciou Cristo O que eu preciso fazer? Deixar o Espírito Santo Trabalhar na minha vida E quando o Espírito Santo Trabalha na minha vida Eu tenho tudo Como perda Porque para mim Agora o viver É Cristo Saúde Estava muito gostoso Obrigado Miguel Elias Pode deixar aí O que você quer dizer Com isso Só fechar aqui Porque vai que entra Um bichinho aí E vai no Caputino de vocês Elias O que você quer dizer Com isso? Que o fato De você ter aceitado Cristo Não quer dizer Que você vai Evidenciar ele Todos os dias E a única forma De reproduzir algo É se aquilo Faz parte de você O nome desse Culto é acústico E reproduzindo O som dos céus Você só vai Reproduzir algo Se primeiro Estiver em você E só vai estar em você Se você conhecer Só vai ser Evidenciado em você Perdão Se você conhecer Porque aí dentro Já está Você só precisa Dar liberdade Para o Espírito Santo Trabalhar E quando o Espírito Santo Trabalha Dentro de você Não são mais Suas vontades Uma das primeiras Coisas que acaba Quando o Espírito Santo Trabalha na vida Da gente É desculpa Porque o ser humano Ele foi Foi Desde que o homem Caiu A primeira coisa Que o diabo Criou dentro do homem Foi a tal da desculpa Porque quando uma pessoa Não quer algo Ela tem uma desculpa Para aquilo 355 mil Desculpas diferentes Mas quando a pessoa Quer uma coisa Não há desculpa Que permaneça Na frente dela Quando ela quer Alguma coisa Quando a gente Era criança A gente Desafiava Até a nossa Própria vida Quando a gente Ficava esperneando Na frente do nosso pai Pedindo o brinquedo Que a gente queria Quando eu queria Um brinquedo E meu pai falava Para mim Que não Eu chorava 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 Sabendo que ia apanhar Chorava Sabendo que ia Tomar as palmadas Mas chorava Por quê? Porque mesmo que eu sofra Eu quero isso muito Mesmo que eu apanhe Mesmo que depois Eu sofra A consequência disso Eu quero mostrar Para ele Que eu quero Mostre para Deus Que você quer Às vezes É isso que falta Mostrar para Deus Que você quer Às vezes A gente quer Só com pensamentos Às vezes A gente quer Só até Uma dificuldade Aparecer Mas esse não é O tipo de rendição Que Deus quer Da nossa vida Para a gente Reproduzir O que vem dos céus A gente não pode Estar dessa forma Eu preciso ser Constante e fiel Ao propósito Que Deus colocou No meu coração Quando eu sou Constante e fiel Ao propósito Que Deus colocou No meu coração Nada vai roubar A palavra de Deus Que caiu no meu coração E por muitas vezes Você já sabe O que tem que fazer Quando a dificuldade Aparece para você Você sabe O que você tem que fazer Mas mesmo assim Você não faz Por quê? Porque você ainda Não tem Cristo Evidenciado em você Se Cristo Evidenciar em você É como se ele Te desse um empurrão Vai Mas como nós vimos aqui Para ele ser Evidenciado Eu tenho que deixar O Espírito Santo Trabalhar na minha vida E eu falo para você Não é fácil Não é fácil Não se iluda Com essa história De que Viver uma vida Em Deus É fácil É leve É prazerosa É alegria Mas fácil Não é não Se eu disser Para você Que é fácil Eu estou mentindo Por que Elias? Porque Nadar contra a maré É mais difícil Nadar A favor da maré É muito fácil Agora Nadar contra a maré Precisa de mais força Por isso que a Bíblia Fala que o Evangelho É tomado A força Para você Viver uma vida Em Cristo Não vai ser fácil Mas Elias Todo mundo falou Para mim Que ia ser fácil Mentira Não vai É fácil Pastor É fácil É fácil Miguel Não é Todo dia Você tem que abrir mão Das suas vontades Porque o morrer Para mim É lucro O viver Para mim É Cristo Todos os dias Ah Minha mente Ai Minha cabeça Não quer Meus pensamentos Não quer Ai Está querendo Bater a bad Está querendo Bater isso Ah Não quero Saber mais De nada É uma decisão Que você tem Que tomar Ou eu vou Dar voz Ao diabo Ou eu vou Dar voz A palavra Do Espírito Santo Que está dentro De mim É uma decisão Que você vai Ter que tomar É uma decisão Que você vai Ter que tomar Mas que você Trabalha Não trabalha Porque todo dia Você sai da sua casa E vai para a empresa Porque você tem Um compromisso Você tem Uma responsabilidade Tem dia Que você quer ir Mas você vai Por quê? Porque você tem Uma responsabilidade Com aquilo Você tem Um compromisso Com aquilo Você firmou Um contrato Com aquilo O que é que você Firmou com Deus Meu irmão? O que foi que você Firmou com Deus? No começo do ano Vamos lá Dia 1º de janeiro Qual foi o contrato Que você assinou Com Deus Para esse ano? Qual foi a renovação Do contrato Que você fez Esse ano? Porque daqui Três meses Já vai mudar O contrato Você vai ter Que renovar outro Qual foi o contrato Que você firmou Com Deus Dia 1º de janeiro Quando estourou Os fogos Você falou Pai em nome de Jesus Esse ano Eu vou ler a Bíblia Pai em nome de Jesus Esse ano Eu não vou me desviar Pai em nome de Jesus Eu não vou pecar Pai em nome de Jesus Qual foi O contrato Que você fez Com Deus E assinou Embaixo Qual é a responsabilidade Que você tem Com esse contrato? Qual é a fidelidade Que você tem Com esse contrato? Ah Elias Mas eu não recebo No meu trabalho Eu recebo Meu irmão Infelizmente Você nunca vai Conquistar nada Com Deus Com esse tipo Com esse tipo De pensamento Porque para Deus Você não está Você não tem que Querer algo em troca Porque é ele Que fez primeiro Se tem alguém Que tinha A moral De pedir algo Em troca Era ele E mesmo assim Ele não pede Ele te dá O livro Arbítrio De você decidir Tomar suas próprias Decisões Mas que Cristo Seja evidenciado Em nós Que Cristo Seja evidenciado Em você Que não Seja suas Vontades Que não Seja suas Emoções Mas que Cristo Seja evidenciado Em você Quantas Vezes Eu já vi Pessoas dizendo Foi Deus Que mandou E todo mundo Sabe que não Foi Deus Quantas pessoas Nós já acompanhamos Na igreja Que vem aqui 4, 5, 6 meses Não falta um culto Não falta um culto E todo culto Ela chega no pastor Temos o pastor Marcelo aqui Temos o pastor Luiz Pode comprovar isso Todo final de culto Ela chega Pastor Ore para que Eu recebo emprego Eu estou desempregado Há um mês Eu estou desempregado Há dois meses Eu estou desempregado Há três meses Eu estou desempregado Há quatro meses Estou desempregado Há seis meses Pastor Eu não tenho como Sustentar a minha família Pastor Me ajuda a arrumar um emprego Vamos orar O pastor reúna a igreja inteira Meu irmão O pastor reúna a igreja inteira Para orar por um camarada Só para aquele camarada Arrumar um emprego Quando o cara arruma um emprego A proposta de emprego é Você vai trabalhar De quinta Terça-feira Três horas Quinta-feira Das oito às dez Sábado Todo sábado Você vai trabalhar E domingo De cinco horas Até duas horas da manhã Você vai estar trabalhando Ah, mas e os outros dias da semana? Não, precisa não Só esses dias eu quero você trabalhando Ah, o cara Ah, foi Deus que mandou Pastor Deus abriu a porta de emprego Para mim E o pastor Glória a Deus A igreja Aleluia Deus é fiel Aí o pastor E aí, meu irmão Como é que está sendo? Não, pastor É um salário maravilhoso Aquilo que eu pedi para Deus Pastor Eu tenho até folga Durante a semana Que benção O pastor fica feliz A igreja fica feliz Terça-feira O cara não aparece Quinta-feira O cara não está na igreja Sábado Ele não veio de novo Domingo Ele não veio Um mês A mesma coisa Aí o pastor Mandou uma mensagem Meu querido Está tudo bem Não estou vendo você no culto O que está acontecendo? Então, pastor Eu não falei Que eu arrumei um emprego? Foi Deus que mandou Se chama engano Porque quem mandou esse emprego Foi o diabo Saiba diferenciar O bem do divino Desde cedo Aprenda a diferenciar O bem do divino O bem Ainda te afasta Das coisas de Deus O divino Sempre te aproxima Das coisas de Deus O bem Sempre Vai de alguma forma Te beneficiar Vai ser lucro Como Paulo fala Vai ser bom Para você Como Paulo fala Mas ainda assim Te afasta de Cristo Por isso que ele fala Eu perdi Tudo aquilo Que para mim Era lucro Por causa de Cristo Quando você for receber Sua proposta de emprego Olha lá Quais são os horários Ah Elias Mas meu pai Minha mãe Se eu ficar sem trabalhar Eles vão me matar Meu filho Vamos lá Chegar em papai Mamãe Descansa o coração Descansa o coração Conversa com eles Fique em paz Deus vai mandar O melhor emprego Para mim Deus vai mandar O emprego Para mim Que eu não preciso Abandonar as coisas dele Porque eu Com 20 anos 21 anos Mas vamos dizer aí Com 7 ou 8 anos Acompanhando mais as coisas da igreja Já cansei de ver gente Que pede uma coisa para Deus Quando a coisa chega Ela se afasta Porque não foi Deus que deu Foi o próprio diabo E ela achou que tinha sido Deus Se afasta das coisas de Deus Imagina um pastor aí Que está 20, 30 anos Meu pai, minha mãe Que está 23 anos 30 anos Sei lá Só de ministério Que desde cedo Você aprenda a separar O bem do divino É bom Mas não é divino É bom Mas não Não vou fazer Por causa de Cristo É prazeroso Vai me dar vantagem Vai ser bom Para mim Vai ser melhor Para mim Eu vou ter mais Aproveite se eu fizer isso Não Por quê? Por causa de Cristo Ah Miguel Pra você ser promovido No seu trabalho Só basta você Fura aquele pneu E fala que foi aquele menino Que eu promovo você E mando ele embora Agora você vai receber 5 mil por mês Miguel Não vou Por quê? Porque você não vai ser Você está louco É 5 mil 5 mil 5 mil Menino de 18 anos Ganhando 5 mil O que ganha 5 mil Com 18 anos Miguel? Você está louco Da cabeça Por que você não vai fazer isso? Porque eu tenho um Cristo A qual eu tenho que evidenciar Ele todos os dias Da minha vida E por causa desse Cristo Que eu não vou aceitar isso E por causa desse Cristo Que você vai aceitar ele agora Separar o bem Do divino Pra Miguel Ganhar 5 mil Era bom Mas não é divino Porque não foi de forma justa Se você não respeita Os processos Por crescimento Você está sendo injusto Com você mesmo Se aparece uma oportunidade De você sair desse degrau Pra esse degrau Não é coisa de Deus Porque com Deus É de degrau Em degrau E de glória Em glória Porque cada degrau Deus vai tirar uma coisa de você E colocar uma coisa dele Cada degrau Deus vai tirar uma coisa de você E colocar uma coisa dele Cada degrau Que você vai subindo Deus vai tirando mais de você E colocando mais dele Deus vai arrancando Mais a sua personalidade E colocando o caráter dele Deus vai arrancando As suas vontades E colocando as vontades dele Cada degrau É um desafio E uma coisa nova Que Deus coloca pra você Eu só preciso Estar preparado pra isso Eu só preciso Tomar uma decisão E essa decisão Tem que ser tomada Por causa de Cristo Você pode ficar de pé E fechar os seus olhos Rapidinho Aleluia Você pode fechar seus olhos Por um minuto E eu queria que você Falasse com Deus Do seu jeito Da sua forma Não sei Como que é a sua forma De falar com Deus Não sei como que é O seu jeito De falar com Deus Não sei como que é A maneira Que você conversa com Deus Mas eu queria que você Eu vou deixar você Eu vou deixar você Eu vou deixar você por um minuto Conversando com Deus Você veio aqui Não somente pra assistir Um culto Mas você veio Aqui pra ter a sua vida Transformada Você veio aqui Pra ter um encontro Com Deus Aquele que morreu Na cruz Por você Aquele que todos os dias Chama pelo seu nome Aquele que todos os dias Acredita em você Aquele que todos os dias Mesmo você longe Nunca desistiu de você Mesmo você Que não conheceu ele ainda Ele nunca desistiu de você É por esse Cristo Que você veio até aqui Você não veio aqui Porque o teu amigo Ou a tua amiga Te convidou Não Quem tem o poder De convencimento É o Espírito Santo A Bíblia fala Você só veio aqui Porque de certa forma O Espírito Santo Te trouxe aqui Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo Que eu conheço Como eu amo o seu nome Jesus Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo Que eu conheço Como eu amo o seu nome Jesus Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo Que eu conheço Como eu amo o seu nome Jesus Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Qual é o seu nome? 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 De quando Deus desce na terra Qual é o seu nome? 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 Qual é o som, qual é o som De quando Deus desce na terra Qual é o som, qual é o som E este é o som Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo a porta E este é o som Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo a porta E este é E este é o som Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo a porta Você pode levantar as suas mãos Eu queria orar pela sua vida Pai, eu declaro em nome de Jesus Sobre todos esses que levantaram a mão aqui Pai, que Cristo seja evidenciado na vida deles Pai, em nome de Jesus Que tudo aquilo que impedia A visão de Cristo no coração deles Seja derrubado em nome de Jesus Pai, tudo aquilo que afastava eles da presença do Espírito Santo Seja derrubado em nome de Jesus Obrigado Pai, porque o amor a Cristo vai permanecer no coração deles Obrigado Pai, porque o amor a Cristo vai prevalecer no coração deles Obrigado Pai, em nome de Jesus, por uma unção nova Pai, eu declaro em nome de Jesus algo novo sobre o coração dessas pessoas Pai, eu declaro uma unção fresca e nova do Espírito Santo Sobre cada pessoa que está com essa mão levantada Pai, eu declaro em nome de Jesus Que todos esses que falaram há segundos atrás Que queriam a Tua ajuda Espírito Santo Que eles queriam ser mudados Que eles queriam ser incendiados Que eles queriam ser aperfeiçoados pela Tua palavra Pai, eu declaro em nome de Jesus De forma rápida e poderosa Que o Teu Espírito Santo comece a trabalhar na vida deles Pai, eu libero a Tua unção sobre a vida dos Teus filhos Pai, eu libero em nome de Jesus Uma unção para viver algo novo Pai, eu declaro em nome de Jesus Uma unção para evidenciar Cristo Pai, eu declaro em nome de Jesus Uma unção para vencer o pecado Pai, eu declaro em nome de Jesus Unção para derrubar todo julgo Pai, eu declaro a Tua palavra Prevalecendo no coração de cada um deles Pai, eu declaro que o mundo não vai roubar A palavra do coração deles Pai, eu declaro que o mundo não vai roubar A palavra que está no coração deles Diabo, eu falo com você agora Você perdeu mais uma vez Você perdeu mais uma vez Está se levantando Uma geração Um exército Pai, jovens e adolescentes Sedentos pela Tua palavra Pai, jovens e adolescentes Que vão evidenciar Cristo Oh Pai, famílias vão ser restauradas Por causa desses adolescentes Casamentos vão ser restaurados Por causa desses adolescentes Escolas vão ser mudadas Por causa desses adolescentes Faculdades vão ser mudadas Obrigado pela capacidade que há dentro deles Pai, de produzir Eu declaro a capacidade que há dentro deles de produzir Eu declaro a capacidade que há dentro deles de produzir Eu declaro a capacidade que há dentro deles de produzir Eu declaro a capacidade que há dentro deles de produzir Pai, eu declaro a capacidade que há dentro deles de produzir Ei, você pode começar a produzir no seu lugar Você pode começar a abrir a sua boca E começar a falar Você pode começar a abrir a sua boca E começar a orar em outras línguas Você pode abrir a sua boca E começar a produzir vida dentro de você Você pode começar a abrir a sua boca E produzir prosperidade dentro de você Obrigado Pai, em nome de Jesus Produza, produza, produza Pai Produza no coração deles Produza no coração deles Produza no coração deles Produza no coração deles Pai, nós não nascemos para ficar parado Pai, nós queremos estar ligado na fonte Pai, nós queremos reproduzir a tua voz Pai, nós queremos reproduzir a tua voz Pai, nós queremos reproduzir a tua voz Pai, nós queremos reproduzir o que está no teu coração Oh Pai, oh Pai, evidencia o que está em você e em nós Evidencia o que está em você e em nós Evidencia o que está no teu coração e em nossos corações Oh, obrigado Espírito Santo Oh, obrigado Espírito Santo Existe alguém no nosso meio que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida E você deseja fazer isso hoje Eu peço que todos fechem os olhos E se você quer tomar essa decisão, que você levante suas mãos Os demais podem baixar as mãos Feche seus olhos por um minuto Eu quero dar uma certa privacidade para essa pessoa Se você está aqui a convite de alguém Ou você estava longe dos caminhos do Senhor E você deseja retornar aos caminhos do Senhor Se reconciliar com Deus Ou você deseja aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida Eu quero que você levante suas mãos no seu lugar Você não precisa nem vir aqui na frente Eu vou fazer uma oração e você vai repetir junto comigo Essa é a tua hora, é a tua oportunidade Você não está aqui em vão Não deixe o medo falar maior do que a voz Não deixe a vergonha falar maior do que a voz que há dentro de você Não deixe a timidez Não deixe o diabo colocar na sua cabeça o que as pessoas vão pensar Você não está aqui pelas pessoas Você está aqui por causa de Cristo Obrigado Pai pela tua palavra e pelo teu poder Obrigado porque vamos viver dias melhores Obrigado Pai porque nós vamos desfrutar de coisas melhores Obrigado Pai por esses adolescentes crescendo Pai Obrigado Pai por eles produzindo Obrigado Pai por eles sendo bem sucedidos desde cedo Obrigado Pai por eles prósperos desde cedo Obrigado Pai por eles conquistando aquilo que está no teu coração Para a vida deles desde cedo Obrigado Pai por jovens e adolescentes se levantando no seu chamado Obrigado Pai por jovens e adolescentes se levantando no seu chamado Obrigado Pai por jovens e adolescentes no meio político Obrigado por jovens e adolescentes no meio financeiro Obrigado por jovens e adolescentes no meio da área de direito, Pai Obrigado, Pai, por jovens e adolescentes na área de engenharia cheios do Espírito Santo Obrigado por jovens e adolescentes na área da medicina cheios do Espírito Santo Pai, nós temos a capacidade de fazer esse mundo melhor E nós queremos produzir para o reino Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus Aleluia Amém, gente? Pode se assentar, vou dar uns avisos para vocês Muito obrigado, Grupo de Louvor E aí, gente, vocês gostaram do culto? Aí sim, top demais, gente Primeiro aviso que eu quero dar para vocês Na verdade não é um aviso, né? Mas Eu vi que tem visitantes aqui, vocês Primeira vez que vocês vieram Vocês podem ficar de pé um pouquinho, por favor? Como vocês... Como vocês dão... Olha, subi uma palavra Como vocês recebem ele, gente? Eu recebem ele Pode dar um salvezinho, dar um hi-fi aí Ou lá no fundo, quando vocês forem embora Dar um abraço neles Não pode dar abraço, mas pode, né? Eu... Dia 31 Agora vai ter o nosso gear Vai ter o nosso... Tem o banner aí atrás, mas... O negócio aqui está complicando, né? Eu vou ver aqui, ó Com o pastor André Aí sim, ó Com o pastor da marinha, né? Vamos falar a verdade aí Outubro O dia 31 de outubro Vai ter o nosso... A sete e meia O culto Espero vocês aqui Vocês estão muito convidados Vai ter o link para vocês fazerem O... A inscrição Olha, aí que... Eu gosto assim Quando a pessoa... A pessoa me ajuda Porque às vezes a palavra não vem Aí eu fico perdido aqui, né? Aí... Gente... Toda sexta-feira está tendo o nosso all night também, né? Depois do rema Quem faz o rema já fica E está sendo um tempo bom Onde a gente tem se reunido para orar Se reunido para colocar propósitos Colocar... Gerar propósitos Gerar projetos A gente vem para orar, sabe? Para louvar, para orar Tem um momento de louvor também E... É sempre bom a gente estar se reunindo Com os irmãos, né? É um momento de comunhão Assim como a tia falou na quinta-feira Que é sempre bom a gente estar em um momento de comunhão Sempre estar perto dos irmãos E... Elias, eu tenho uma notícia para você Eu anotei os negócios Só que... Pagou, cara Aí eu tenho que lembrar aqui Mas... Ah não, está aqui, está aqui, está aqui Vai ter o... Vai ter o... Em dezembro vai ter a conferência Enoque Do... Do Matheus Isso Tem o banner também, né, Biel? É... Eu queria chamar a Carol aqui Para dar uns avisos mais... Mais completos, né? Oi, gente Boa noite, tudo bom? Glória a Deus, né? Bom, para quem não sabe Meu nome é Caroline E eu faço parte da liderança Do evento Enoque Essa conferência que vai acontecer Nos dias 11, 12 e 13 de dezembro E eu estou aqui para convidar vocês Nós estamos com muitas expectativas Para o que Deus vai fazer nesses dias Só tem ministro top Como vocês podem ver Nosso líder também vai estar lá E, gente, sério Não faltem Estejam presentes Vai ser muito bom Nós estamos crendo Para um tempo onde nós vamos ser Inundados e cheios Da presença do Espírito Santo Muita expectativa Para o que vai acontecer E o... A inscrição está sendo feita Pelo Simpla Então, se vocês tiverem Vontade É apenas 40 reais, gente Muito barato Para o que o Senhor vai fazer Naqueles dias Então, se você está com curiosidade Se você tem alguma dúvida Ou se você quer participar Você pode me chamar Você pode chamar o Kevin Dá um alô ali Oi Que a gente vai esclarecer Qualquer dúvida E te manda o link Para você fazer a inscrição Beleza? Amém, gente Meu sonho um dia É falar que nem a Carol Porque, pelo amor de Deus Nossa Eu falo toda gaguejana A Carol Então, gente Eu não consigo falar assim Mas, então A gente tem os nossos cultos De dia da semana E no final de semana A gente tem as nossas orações De terça Que é às 15 horas Você que não trabalha Você que não... O que você falou, Elias? Não produz, né? Você que não produz Vem de terça Três horas Que você vai começar a produzir Aí também tem de quinta Quinta às 8 horas A gente tem um culto aqui Um culto de ensino E de domingo também Às 8 e meia Às 8 e meia não Às 8 e meia É... A gente... A gente tá também fazendo As inscrições pelo Simpla Você que... Estiver... Estiver... É... Sumiu de novo a palavra Se você quiser... Se você quiser fazer a inscrição Você chama alguém Algum membro da igreja Porque aí manda o link E aí você faz o link Você faz a inscrição pelo link Amém? É... Chamar o Pastor Luiz aqui Pra... Vai ter novos membros No Stronger E o Pastor Luiz vai estar Repassando os membros do DI Pros Stronger É... Ó, Pastor Cheio de marra Graspás, amados Tudo bem com vocês? Então, né? Nós temos aqui um... Um novo adolescente, né? Temos o Luquinha Vem cá, Luquinha Vem cá, garoto Hermondo... Não é espelho, tá, gente? Luquinha está sendo Transferido do DI Para o Ministério de Adolescente Então vai estar junto com vocês A partir de... A partir de... Já está, né? A partir de... Desse ano, né? Então nós trabalhamos ali com ele No DI Temos... Já temos alguns aqui Que já foram feitas a transição E tem mais alguns outros Que também já vai estar subindo A fase mudou E esse menino aqui Ele é uma bênção Ele é um menino sensível É um menino que Busca o coração de Deus Desde a infância Deus já falou comigo Através da vida dele Já fui muito abençoado por ele Já recebi palavras Que eu precisava realmente do céu E esse menino aqui Muitas das vezes Em momentos de oração Ali no DI Ele entregou muita coisa Sobre a minha vida Eu sou grato a Deus por isso E fico muito feliz De ver ele Crescendo Avançando Rompendo E eu quero Encorajar você Já, Mateuzinho Mateuzinho não Mateuzinho é esse aqui É igualzinho Luquinha Encorajar você A buscar Juntamente com o seu novo líder Elias Uma função Para você trabalhar E produzir para o Senhor Não ficar parado Sentado Porque você é muito grande Viu? Grande mesmo em Deus Ele sempre falou Que o desejo dele É ser um pastor Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que ele vai ser especialista Na função dele Amém? Queria chamar a Elisa Aqui também Elisa, está aí? Já foi para lá? Não, tudo bem Não precisa Deixa lá Vou orar por ele Pai, em nome de Jesus Nós oramos pela vida Do Luquinha, Senhor Te agradecemos, Deus Por essa nova fase Por esse novo tempo Na vida dele, Pai Eu declaro, Pai Que tudo onde ele pôr as mãos De Deus Vai produzir muitos frutos Em nome de Jesus Obrigado, Deus Por esse novo tempo Por essa nova fase A qual o Senhor Está levando, Pai Eu tenho certeza, Pai Que o Senhor Fará, Pai Ele Uma potência Nessa geração, Pai Em nome de Jesus Amém Então recebam vocês Um novo membro Gente, eu peço para vocês Ficarem de pé Vamos fazer a nossa confissão Rapidinho E vocês vão ser liberados Vocês podem estender A mão para esse ambiente Que é para esse local A gente, desde quando a gente Começou a fazer Quando o departamento Começou a Começou a A gente Gente, é muito difícil, sério Eu tento, mas eu não consigo Mas Quando a gente começou A criar esse departamento A gente A gente tinha poucas pessoas E eu creio que Através da nossa confissão A gente sempre fez Deus vai honrando a gente E a gente vai continuar crescendo Sabe? Porque Para a gente alcançar novas pessoas A gente precisa crescer Amém? Então vocês podem ir comigo Nós estamos crescendo Em sabedoria Estatura E em graça Diante de Deus Diante dos homens Amém Gente, também tem a cantina do Elias lá Se você quiser tomar um Caputino Que nem ele fez aqui Top O Espírito Santo vai mexer Dentro de você lá Nossa, você Não vai ficar com dor de barriga Não é dor de barriga O Espírito Santo não vai ser Dor de barriga Mas Vai ter um Frapputi no top lá Tem salgado Tem 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 umas coisas daora lá Vocês são liberados, gente Podem ir Na paz E eu espero vocês Amanhã aí, ó No culto Se inscreveu no nosso canal Se inscreva aí Receba palavras poderosas E se você ainda não nos segue Nas redes sociais Nos siga Lá no Instagram Verbo da Vida Jundiaí E no Facebook Verbo da Vida Jundiaí Até o próximo culto Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.